A sinalização turística que foi implementada é pouca coisa, mas já é alguma coisa, já é importante, foi um ganho. E a bela cidade, a bela metrópole, vista da praça, que foi preciso que as ONGs brigassem, na justiça inclusive, para impedir que a administração anterior do prefeito Nedson vendesse, trocasse, o cidadão aqui construiu um galpão, sabe-se lá o que, em troca da área, da entrada da Ayrton Senna. Perderíamos esse belo visual, as gerações futuras perderiam esse espaço, em troca de uma solução pontual, equivocada. Pois é, é assim que se dá a gestão das cidades, a gestão de Londrina e a gestão das cidades da região, a gestão das cidades brasileiras, especialmente, se dá de maneira amadora, se dá de maneira sem ciência. É uma gestão cara, é uma gestão que deseduca, é uma gestão feita de forma tradicional. Quando aconselha o professor Vicente Falcone, no seu Verdadeiro Poder e outros livros que publicou, diz o seguinte, as cidades, no caso ele se refere mais a empresas, mas também as cidades, elas são geridas de forma que não tem a ciência, elas são geridas por bom senso. Normalmente acreditamos, e ele inclusive faz a crítica com relação ao bom senso, que sempre tem bom senso. Então vamos dizer que tem a bom senso, mas não tem ciência, não tem técnica, não tem tecnologia. Tecnologia disponível, eles poderiam estar contribuindo, como essa mesmo, do vídeo, da internet, de tudo mais, elas não são usadas ainda pelo poder público, ou são muito poucas. Quer dizer, a ação de uma entidade que preservou esse espaço para as futuras gerações. O planeta agradece, aqui tivemos Gerson da Silva, ex-secretário de meio ambiente, versus Ong Mai, Carlos Levy, enfim, quer dizer, parabéns a nós, parabéns a nós que temos clareza do que queremos e trabalhamos e batalhamos por isso durante anos. Estamos falando da nova cidade, estamos falando da eco-metrópole. Biporanja, Taizinho, Londrina, Cambé, Holândia, Arapongas, Apucarana, Califórnia, Marilândia do Sul, Mauá, Tamarana. Essa é a região, esse é o paraíso ecológico e o paraíso brasileiro, literalmente. Graças a Deus nós podemos ter todos esses indicadores humanos, infraestruturais, clima e tudo mais de bom. Tudo mais. Devemos agradecer a Deus sempre por esse conjunto de condições naturais que já nos foi dado. Apenas precisamos aplicar ciência na gestão e rapidamente transformaremos. É exatamente isso que propõe o programa Eco-metrópole. A revolução ambiental começou www.ecometrópole.org Participe, faça a sua parte.